da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parábio 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagem encaminhada pelo fale com as comissões do senhor Fernando Machado, furtado, apresentando suposta denúncia a esta comissão. Ofício da senhora Isabel Cristina de Oliveira, encaminhada pelo fale com as comissões, apresentando ofício a esta comissão. A reunião será suspensa por alguns minutos. Está reaberta a sessão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei 5.052, 2018, primeiro turno. Institui no âmbito do Estado a política diagnóstica e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH e das outras providências. Autor, deputado... Doutor Jean Freire, relator, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.052, 2018. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei 5.052, 2018, institui no âmbito do Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E da outras providências. Foram anexadas a matéria nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de lei 118, 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior e o projeto de lei 723, 2019, do deputado professor Cleiton. A Comissão de Constituição e Justiça examinou o projeto preliminarmente e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Já a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3, por era apresentado. Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido o parecer quanto à sua repercussão financeira e orçamentária nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7, do Regimento Interno. A proposição em tela pretende instituir no Estado a política de diagnóstico e tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, para garantir atendimento escolar especializado com orientação dos órgãos da área de saúde e assistência social aos educandos que apresentem necessidade de intervenção terapêutica. O projeto de lei número 118 de 2019, a ela anexado, cria política estadual de atendimento à pessoa com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o projeto de lei 723 de 2019, cria o plano estadual de atenção educacional para alunos diagnosticados com transtornos específicos de aprendizagem e de outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou por meio dele, sugeriu acrescentar dispositivos relativos ao TDAH à Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que prevê ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2, que apresentou. A Comissão explicou que alunos com TDAH ou com transtornos específicos de aprendizagem não integram o rol de destinatários do atendimento especializado especial, trazido pelo artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases, com a Resolução CNSEB de 4, nº 4, de 2 de 10 de 2009. Porém, entendendo que esses alunos têm direito a oportunidades equânimes de desenvolvimento e de acesso à aprendizagem, apresentou o substitutivo nº 2, com diretrizes para o seu atendimento na rede estadual de ensino. A Comissão de Saúde, apesar de considerar que o substitutivo nº 2 aprimorou a proposta, entendeu pertinente realizar ajustes técnicos no texto, procurou reordenar as diretrizes, suprimir o dispositivo que caracterizava os transtornos específicos de aprendizagem, matéria pertinente ao sistema de classificação, diagnóstica como Classificação Internacional de Doenças, SID, da Organização Mundial de Saúde e o Manual Diagnóstico do Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM, da Associação Psiquiátrica Americana. E assinalar, na diretriz que aborda a participação das famílias no processo de ensino-aprendizagem, o aspecto da orientação para que colaborem nesse processo. Assim, apresentou tais alterações no substitutivo nº 3. Quanto à análise da repercussão financeira, da proposição e de seus anexos, que cabe a esta comissão, primeiramente, é necessário destacar que a solução apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, apesar de pertinente para a consolidação da legislação estadual, ficou prejudicada pela aprovação da Lei 24188, de 2002, que alterou o escopo e a abrangeça da Lei 16683, de 2007, na qual a comissão buscava inserir as diretrizes do projeto. Em segundo lugar, lembramos que a Lei Federal 14.254, de 2021, determinou que o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. A referida determinação surge antes da edição da Emenda Constitucional 128, de 2022, que vedou, no parágrafo 7 do artigo 167 da Lei Federal, determina aos estados ou municípios em cargos financeiros decorrentes da prestação de serviços públicos sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão correspondente de transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio. Assim, como bem asseverou a Comissão de Constituição e Justiça, a legislação em vigor estadual e federal já autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento psicossocial nas escolas da rede pública de ensino, havendo, inclusive, programas genéricos para tal finalidade no orçamento do Estado. O terceiro aspecto a ser considerado é que, no momento próprio para a criação, alteração e exclusão dos programas governamentais, é o da discussão e aprovação, nesta Casa, do Plano Plurianural de Ação Governamental e da Lei Orçamentária Anual, sem a autorização dos quais nenhuma despesa alguma pode ser feita pelo Estado. Nesse sentido, de forma a aprimorar a proposta em tela e a estabelecer diretrizes para a criação ou aprimoramento da eventual ação no orçamento, propomos o substitutivo número 4. Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.052, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 4. Substitutivo número 4. Dá diretrizes para a rede estadual de ensino para o atendimento de alunos com transtorno específico de aprendizagem e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. São diretrizes para a rede estadual de ensino para o atendimento aos alunos com transtorno específico de aprendizagem e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Melhoria da qualidade no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com a participação da comunidade escolar e das equipes multiprofissionais, prevista na Lei Federal nº 13.933, de ontem, de dezembro de 2019. 2. Conscientização da comunidade escolar sobre a necessidade de combater a exclusão, estigmação dos alunos com transtorno específico de aprendizagem e TDAH. 3. Orientação aos pais ou responsáveis para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com transtorno específico de aprendizagem e TDAH. 4. Articulação com as redes de saúde e assistência social e outras políticas públicas existentes no território, com vistas a se alcançar o diagnóstico precoce e desenvolver o atendimento profissional quando necessário. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O parecer. O parecer. Projeto de Lei nº 3.619, de 2022, primeiro turno. Altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 11.552, de 1994, e revoga o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 2023, de 1993. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Zé Guilherme. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.619, de 2022. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto em lei e análise altera os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 11.552, de 1994, e revoga o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 1993. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição, na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Bem, agora o projeto a esta comissão, para dela receber. Receber, parecer, nos termos do artigo 188, combinar com o artigo 102, 7º do Regimento Interno. O projeto em lei nº 3.619, de 2022, visa alterar os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da Lei nº 11.552, de 3 de agosto de 1994, e revogar o artigo 94 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993, a fim de autorizar a doação a entidades privadas sem fins lucrativos de equipamentos adquiridos no âmbito do projeto de pesquisa custeado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Em sua justificação, o autor ressalta que a impossibilidade de doação dos bens oriundos de projetos de pesquisa a entidades privadas particulares enseja a constante prorrogação dos termos de cessão de uso pela FAPEMIG. Além da demanda na confecção dos termos, o acúmulo dessas cessões ou permissões de uso gera, hoje, um grande passivo no controle desses bens móveis. E a FAPEMIG fica responsável pelo controle de um patrimônio que não é utilizado pela Fundação. Ademais, quando não ocorre a renovação dos termos de permissão de uso, porque não há mais interesse na atualização dos bens, a FAPEMIG precisa lidar com a devolução e o descarte de bens já sucateados. Cumpre salientar que, apesar desse patrimônio não ser utilizado pela Fundação, ele é útil a entidades parceiras, uma vez que possibilita que continue a exercer seus programas de pesquisa e inovação científica e tecnológica, mesmo após o termo da parceria. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria, observadas as limitações previstas na legislação federal. Contudo, no intuito de conferir mais precisão, objetividade e segurança à proposta, apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ressaltou que a preservação do parágrafo 3º do art. 7º da Lei nº 11.552, de 1994, seria inteiramente desnecessária, uma vez que, eliminada a exigência de encargo na doação, a previsão de reversão do bem na hipótese de não cumprimento da finalidade perde o sentido. Considerou indispensável limitar a possibilidade de doação a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Com base nesses argumentos, apresentou o substitutivo nº 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custo ao erário, observados os requisitos do interesse social. Ressaltamos que o art. 76.2-A da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece que a doação de bens móveis pela administração pública é permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Nesse sentido, as parcerias firmadas pela FAPEMIG e as entidades privadas com sem fins lucrativos são selecionadas por meio de chamamento público competitivo com o apoio de especialista e busca do alcance do interesse público e social ao fomentar e induzir a pesquisa e a inovação científica e tecnológica no Estado. Ademais, a doação se daria para qualquer instituição privada, mas aquela que realizou a pesquisa em que foi adquirido o bem permanente. Assim, acreditamos que o substitutivo nº 1 aprimorou de forma mais adequada a relação original ao dispor que a doação se dará desde o momento da aquisição do bem e em favor da entidade pública ou privada executora da pesquisa e ao incluir a hipótese de ressarcimento à FAPEMIG no valor dos bens em caso de glosa e da despesa e análise da prestação de cotas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.619-2022 em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição do substitutivo nº 2 apresentado pela Administração Pública. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 876-2023, primeiro turno, autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que se especificam. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Projeto de lei 877-2023, primeiro turno, altera a lei 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui o Prêmio Produtividade e da Outras Providências. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. Determino a distribuição em avulso diante dos dois pareceres. Passa-se a segunda fase do orto do dia. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento, 2.274 de 2023. Turno único. Requer seja encaminhado ao Ministério da Fazenda pedido de providências para redução dos impostos na aquisição de motocicletas de até 150 salidadas. Autor, deputado José Alencar da Silveira. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Muito obrigado. Ah, tá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 10 horas, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Amém.